Música Precore, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje vai ser então um react, uma análise a uma palestra do Helio Conto, especificamente quando ele explica o experimento da fenda dupla e fala de física e mecânica quântica. Inclusive uma das falas é, isso é física, não é mágica, é ciência. Sinto vos informar ou não que toda a explicação envolvendo física feita por ele está errada. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês porque está errada, iremos assistir a explicação juntos e depois vamos discutir o que foi explicado por ele. Helio Conto é uma pessoa muito conhecida, eu acredito, no mundo mais espiritual, digamos assim. Ele não é um físico, ele não tem uma formação em física, mas ele decidiu falar sobre assuntos relacionados à física. Física é a minha área de estudos há mais de 10 anos. Eu sou graduada, sou mestre, doutora, tenho meu pós-doutorado, então sou PhD em física teórica de partículas, moro aqui no Japão, trabalho fazendo pesquisa, trabalho com mecânica quântica, física de partículas, quarks, gluons. E hoje eu vou trazer algumas explicações bem interessantes pra vocês, tá bom? Então a gente vai falar no vídeo sobre o experimento da fenda dupla, colapso da função de onda, interpretações da mecânica quântica e o comportamento de dualidade onda-partícula. Dentro da mecânica quântica a gente tem o que é chamado de probabilidades. Diferente da mecânica quântica que a gente tem o que é determinístico. Então na mecânica quântica a gente tem tudo determinado, vamos colocar assim. E na mecânica quântica a gente tem as probabilidades. Inclusive a gente estuda uma coisa que é chamada o princípio da incerteza de Heisenberg. Onde nós não sabemos, por exemplo, a posição de uma partícula antes de medi-la. Nós sabemos a probabilidade onde essa partícula vai ocupar. Além disso, hoje em dia a gente já sabe que as partículas, elas são determinadas através da equação Turendiger. A equação Turendiger vai mostrar todas as possibilidades ali dentro daquela área, vamos colocar assim. E as partículas vão ser então descritas por uma função de onda. E aí quando tu faz a medida, tu vai saber de fato a posição dessa partícula. Uma das interpretações da mecânica quântica fala sobre o colapso da função de onda. Outras interpretações, por exemplo, a interpretação de Bohr, não fala sobre isso. Então eu vou trazer algumas informações pra vocês aqui nesse vídeo. Então vamos começar o nosso react, beleza? Já deixa um like, lembra que o Física e Afins tem a lojinha fiscaefins.com.br, várias bijus, camiseta, caneca, caderno, bolsinha, tudo com temática científica e vários produtos com frete grátis pra todo o Brasil. Então vamos pro nosso react. Saí explicando, dando aula. Se 1800 anos depois, fazendo um experimento de Física, que prova lá no sensor que o elétron passou por dois buracos, um elétron, dois buracos, tá lá a prova. Ninguém acredita. Imagina naquela época, como que vai falar? 1800 anos depois do quê? Essa é uma pergunta que eu tenho. A parte anterior não tá falando nada disso. Tá falando de alguém que tem que atuar de certa forma. Enfim, não tem nada a ver. Essa parte da Física começou do nada, tá? É que tem quatro minutos anteriores. Vou deixar o link aqui pra se vocês quiserem assistir o vídeo completo. O quê? Algumas demonstrações, certo? Então, o que ele fazia? Só pra poder corroborar, provar, tá vendo? Tem celular, tem luz, GPS, bilhete único do metrô, passe livre do pedágio. Foi o que ele fez? Então vai lá no casamento, falta vinho, traz água aqui. Pode levar embora. Posso do quê? Pra trocar a água em vinho. Um pensamento. Um desejo. Um... Uma intenção. Um único pensamento. Um único desejo. Uma única intenção. Porque a matéria responde ao observador. Tá. Estávamos falando de experimento da fenda dupla. Aí começamos com trocar a água por vinho. Ele trocou. Então Jesus falou do experimento da fenda dupla, mas ninguém acreditou. E aí a gente precisava de tecnologia? De provas? Não sei. Ficou bem confuso essa parte, mas tudo bem. A matéria responde. Será? Mesa. Deita. Não respondeu. Então outra vez temos que trocar. Não vai mais ser observador, ele vai ser participante. Porque todos somos um. Tá? Será? Então, quando o elétron passa pela dupla fenda, a gente fecha um buraquinho desses. Ele volta. Ele já tinha passado, mas não tinha chegado ainda no sensor. Mas já tinha passado. Então se tinha um buraco, ele passou bom. Tá. O experimento é o experimento da fenda dupla. Se a gente tapar um buraco, ele não é mais o experimento da fenda dupla. Ele virou o experimento da fenda sozinha. E não é essa a intenção que estamos tendo aqui, tá bom? Então um buraco, ele não é tapado. No experimento da fenda dupla, sempre os dois buracos estão ali descobertos, né? Ou seja, abertos. Vamos ter uma fenda, outra fenda, a gente fenda um buraco, tá? Então imagina dois buracos. Eu já vou mostrar fotos pra vocês. Imagina dois buracos e um anteparo atrás. Então o elétron não dá a volta, porque ele bate no anteparo e deu. Ele não tem como voltar. E o sensor tá na fenda. Então quando o elétron sai, o sensor já tá ali. Então não é que ele não passou pelo sensor. Ele é obrigado a passar pelo sensor. Então a explicação aqui está errada, tá bom? Aí a gente, antes que ele bata lá na parede, fecha. Não, abre dois buracos. Não. Se tem dois buracos, ele não pode passar como partícula. Ele só passa como onda. Então o que aconteceu? O que que mostra o sensor? Ondas. Mostra uma interferência construtiva. O sensor não mostra nada. O sensor, ele só apita pra falar em qual das duas fendas o elétron passou. E não necessariamente, por ter duas fendas, ele se comporta como onda ou como partícula. A gente já vai entender. Então, até aqui as explicações de física estão equivocadas. Então a única explicação é, ele voltou e passou de novo. E aí como onda? Já tinha passado como partícula, ele volta e passa como onda. Passa a desfazer o observador. Nós que estamos fazendo o experimento. Não. Chama o experimento do efeito retardado. Não, não chama. Isso é física. Isso não é magia. É assim que funciona o universo. Não é assim que funciona. E esse observador não é, não precisa ser o Einstein, o Schrodinger, o Pauli. Einstein, Schrodinger, Pauli. Qualquer um que está nesta sala, qualquer habitante do planeta Terra, qualquer um faz isso. Colapsa a função de onda pelo desejo. Se vocês pegaram o meu livro e leram, tem lá umas... Tá, a explicação está errada por diversos fatores. Primeiro, que uma pessoa, eu, tal, ele ou qualquer um de nós, não decide a trajetória de uma partícula porque partículas não são conscientes, tá bom? Então a matéria não tem consciência. Então o elétron não pensa, hum, será que eu vou por aqui? Hum, será que eu vou por ali? Não, tá bom? Então agora a gente vai entender o que é o experimento da fenda dupla. O experimento da fenda dupla é um experimento muito antigo, tá bom? Que foi feito para tentarmos entender o comportamento das partículas. Hora como onda, hora como partícula, tá bom? Foi feito lá por De Broglie, depois Einstein também trabalhou com isso. Depois a gente teve outros físicos que trabalharam também nesse tipo de experimento. E até os dias atuais os físicos continuam trabalhando nesse tipo de experimento. Então não temos uma resposta final. Não podemos assumir coisas, interpretar opiniões pessoais e colocar na ciência. Ciência não é pautada em opinião, não é pautada em interpretação pessoal. As lacunas que existem na ciência não devem ser preenchidas com achismos, com Deus, com espíritos. Não funciona assim a ciência, beleza? Então vamos entender o experimento da fenda dupla. Vamos começar o passo a passo do experimento da fenda dupla pensando sobre os elementos que nós vamos utilizar. Então a gente vai utilizar duas fendas, né? Uma parede, digamos, com dois buracos e um anteparo atrás. E aí atrás da fenda a gente vai ter ou um feixe de luz, que são ondas eletromagnéticas, ou elétrons, que são partículas subatômicas do modelo padrão da física de partículas, léptons, tá? As classificações do elétron. E vamos pensar em pedras. Então você vai falar assim, por que pedra, Bibi? Qual é a diferença entre uma pedra, entre uma Bibi e entre um elétron? É o tamanho, tá? O tamanho, a matéria que está composta ali. Um elétron é uma partícula subatômica e possui 2,8 décimos de trilionésimos de centímetros. Ou seja, a gente nem consegue imaginar o tamanho de um elétron de tão pequeno que é. Não conseguimos vê-lo através de um microscópio, tá bom? Pensem primeiro numa pedra. Se nós lançarmos pedras numa parede através de fendas, vamos reproduzir o comportamento das fendas e vocês vão ver duas colunas, porque ou a pedra passou por uma fenda ou pela outra fenda. Agora, se nós trocarmos pedras por feixes de luz, nós estamos passando ondas eletromagnéticas, jogando luz ou ondas eletromagnéticas pelas fendas, e vamos ver um comportamento de onda. Ondas construtivas, ondas destrutivas, tá bom? E agora a gente vai falar então do experimento da fenda dupla quando nós lançamos elétrons ou partículas, aí então subatômicas, os léptons ou elétrons, tá bom? Eles vão apresentar um padrão de onda, um padrão de interferência de onda. Isso prova o quê? Que quando uma partícula é pequeno bastante, ela não se comporta como um pedaço de matéria, ela não se comporta como uma pedra, ela se comporta como uma onda, da mesma forma que a luz se comportou. Então se nós jogarmos pedras, teremos então um comportamento de partícula, se jogarmos luz, ondas eletromagnéticas ou elétrons, teremos um comportamento de onda. Aí vocês podem falar, como assim, Bibi, um elétron está se comportando como uma onda, só que um elétron é uma única partícula, beleza? Sim, beleza. Aí os cientistas ficaram chocados, como assim o elétron está se comportando como uma onda? Então, para que isso fosse verdade, o elétron teria que causar uma interferência nele mesmo, tá? Ou passar ao mesmo tempo pelos dois buracos, e aí ele apresentaria esse comportamento de onda. E de fato é o que acontece. Só que os cientistas falaram, não, peraí, alguma coisa está estranha. Então vamos colocar sensores, detectores, ou, vulgarmente chamado por todos, observadores, nas fendas. E vamos ver então se o elétron está passando por uma fenda ou pela outra fenda, porque as duas ao mesmo tempo não está. A gente sabe que um corpo não ocupa, né, dois lugares ao mesmo tempo no espaço. E aí os cientistas decidiram colocar, então, um detector em cada fenda. Se o elétron passasse pelo lado direito, o detector apitava do lado direito. Se passasse pelo lado esquerdo, o detector apitava do lado esquerdo. Só que ao fazer isso, o elétron deixa de se comportar como uma onda e passa a se comportar como partícula. Ou seja, como se a gente estivesse jogando as pedras. Então vocês estão vendo que ele não tem mais um padrão de onda, ele volta a ter um padrão de partícula. Vocês podem então imaginar, meu Deus, Bibi, o detector está atrapalhando o fluxo de elétron. Ele está... Alguma coisa ali está complicando a nossa vida. Então vamos fazer o quê? Vamos desligar o detector da tomada, mas vamos deixar ele ali na fenda. E aí o que acontece? O elétron passa a se comportar como uma onda novamente. E aí tu vai falar, meu Deus, Bibi, como assim? Ele voltou a se comportar como uma onda? Então o elétron sabe que o detector está ligado ou desligado? Não, gente, ele não sabe. O que acontece é que ao ligar o detector, ele está passando a informação de que o elétron ou está passando pela fenda direita ou pela fenda esquerda. E o ato de medir a posição desse elétron é chamado de colapso da função de onda, tá? Não é que eu, Bibi, estou realizando o experimento e quero que o elétron se comporte de um jeito X ou Y. Não. O ato de medir, de colapsar a função de onda. O que é colapsar a função de onda? Lembra que eu falei que a mecânica quântica é probabilística? A gente não sabe a posição exata de uma partícula antes de medir? Pois é, quando a gente mede aquela partícula, a gente sabe exatamente a posição dela. E esse ato de medir colapsa a função de onda e aí o elétron vai se comportar, então, como uma partícula e não se comporta mais como uma onda. É isso o experimento da fenda dupla. O observador não é uma pessoa, o elétron não é consciente e nada disso afeta o universo ao nosso redor. O ato de usar o detector interfere no experimento, interfere naquele sistema. Então, o elétron não é como o Hélio Couto falou, que dá a volta, que tapa um buraco, que tapa outro, que ele passa pela... Não, gente, é um experimento muito simples. E esse comportamento do elétron não é nenhuma surpresa, porque na década de 20, os físicos teóricos já sabiam desse comportamento. Então, não é uma surpresa. A maioria das descobertas na física são calculadas de forma teórica primeiro e depois de forma experimental. Então, o experimento da fenda dupla é só isso. Não tem nada de, ó, meu Deus, mágica, universo, conspirações. Aí, vocês vão falar assim, tá bom, Bibi, beleza. Quando a gente faz a medida, o elétron não se comporta mais como onda e se comporta como uma partícula. Beleza? Beleza. Por que isso acontece? E aí, a gente entra numa coisa dentro da física que é chamada das interpretações da mecânica quântica, que são interpretações matemáticas, físicas, dentro da metodologia científica que os cientistas fazem para tentar explicar esse comportamento dos elétrons. Eu acho que, às vezes, na física, a gente usa palavras que confundem o público leigo, como teoria, comportamento, observador, observável, corpo. Isso são coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aí, as pessoas pegam esse conhecimento, distorcem e aplicam numa coisa nada a ver. Então, a gente vai ver um pouquinho mais do vídeo do Helio Couto e eu já volto para falar sobre três das principais interpretações da mecânica quântica para vocês. Um experimento de um inseto no mundo quântico fazendo uma escolha. O que seria um inseto no mundo quântico? Por quê? Vamos lá. O que é o mundo quântico que está sendo dito aqui? São, né, objetos, partículas menores que a escala de um átomo, objetos subatômicos. Um inseto é um objeto subatômico? Não é um objeto subatômico. Como é que ele sabe que um inseto fez uma escolha no mundo quântico? Não sei. Inseto. Inseto? Como? Explica. Pensa bem nisso. Tô pensando. Um inseto faz escolha. Não faz isso. Se ele quer que aconteça isso ou isso. Quanticamente, ele faz essa escolha. Não faz. Inseto. Inseto? Então, vocês me vejam. Como é que vai divulgar uma mecânica quântica? Fica mal para a autoestima dos humanos, né? Para o ego dos humanos fica muito complicado. Se um inseto é capaz de colapsar uma onda para obter a comidinha que ele quer, imagine os humanos com um córtex desse tamanho. Como que faz se classificar um negócio desse? Não. É terrível. É? Terrível. E aí tem toda essa dificuldade, né? Todo, no planeta todo, de se conseguir. Vamos falar uma coisa. Um problema bem forte aqui. Extrapolação da física subatômica para a realidade dos humanos. O que vale na mecânica quântica, vale para os objetos subatômicos. A gente tá falando de elétrons, de quarks, de tudo isso. Nós não estamos falando de seres humanos. Então essa extrapolação não funciona. Então essa extrapolação não funciona. É como se a gente fizesse um teste em camundongos e extrapolasse para os seres humanos. Essa extrapolação tá errada. Assim como extrapolação em partículas para humanos. Quem disse que um inseto escolhe o que ele come ou deixa de comer no mundo quântico e aí por isso a gente sofre o ego? Não. Eu sempre mostro aqui nos vídeos um dos meus quadros, que é o quadro das partículas. Então a gente tem aqui as partículas subatômicas, bonitinhas, né? Elas não são humanos. A gente não extrapola para humanos esse conhecimento, tá bom? Então é da mesma forma que eu sempre falo nos meus vídeos sobre não extrapolar ratinhos, camundongos. Até aquele trabalho que foi feito sobre candidíase, que ao invés de utilizar vaginas reais, utilizaram sacolas de plástico. Extrapolações esdrúxulas, gente. Então não faz sentido o que tá sendo dito aqui do inseto. O inseto quântico numa escolha quântica. Quem disse onde viu, cadê a fonte, qual a referência. Complicado. Então um inseto prova pra nós que tudo é consciência. Por quê? Como que esse inseto faz essas escolhas e o mundo material se comporta do jeito que ele quer? É um fato de laboratório. O inseto faz escolhas e o universo se comporta do jeito que ele quer. O inseto faz escolhas? Eu acho que... Tem que ter 700 trilhões de vidas pra subir o legalzinho na evolução. Porque ele é, sabe, diminuto. Então pra ele agregar informação, precisa de muito, muito tempo. Certo? A formiguinha tem que ser pisada. 700 trilhões de vezes. Tá. Já entendemos o experimento da penda dupla, que não tem nada a ver com consciência, com pessoas. A gente já entendeu o que é o colapso da função de onda, né? Já entendemos isso. Agora vamos pra uma parte que é causa e efeito aqui, tá? E aí a gente fala sobre as interpretações da mecânica quântica pra fechar o vídeo. Deixa o like aí e já me segue por aqui pra mais vídeos que vai vir o ponto de Deus também. Aguenta aí. Porque se existe uma única onda, tudo que você enviar volta pra você. Chama-se um campo eletromagnético. Enviou, volta. Então como que pode se matar alguém? Isso volta imediatamente pra pessoa. Não é daqui a 100 anos ou 500 anos ou 5 mil anos. É imediatamente. Lembra? O spin. O spin da partícula. O ângulo. Os dois spins estão correlacionados quando você uniu e solta um pra cada lado. Eles estão correlacionados até o fim do universo. Não importa quantos filhões é nos dois. A comunicação é instantânea entre os spins. Portanto, ela não é feita nesse universo. É o que eles chamam de universo não local. Isto é, na outra dimensão. Tá, gente. Deu por aqui, né? Universo não local. Oi. Spin relacionado a bilhões de anos-luz. Oi. Então, spin é uma componente intrínseca das partículas também. Ó, o que eu vou falar aqui é... Importante. Heliculto não é físico. Então, é de se esperar que ele não saiba física pra explicar. Se vocês olharem o site dele, tá escrito que a informação é espiritual. É canalizada, tá? Extraterrestre. Mandalas extraterrestres. Então, ele dá cursos de mecânica quântica, tá? Tem os cursos no site dele. Eu vou, inclusive, falar aqui o nome de alguns cursos. Só vou falar um nome. Mas vocês podem procurar no link do site dele. Quem tiver interesse de ver o nome dos cursos dele, tá bom? O que eu acho um pouquinho problemático é tu ensinar algo que tu não sabe. Então, ele tem dinheiro, mecânica quântica e arquétipos. A mecânica quântica é a realidade última. E também tem colapso da função de onda, variáveis ocultas. E o poder do colapso consciente da função de onda. Então, aqui a gente tem, infelizmente, uma descontextualização e descaracterização de um conhecimento científico muito sério. Que é a mecânica quântica. Eu acho lamentável isso, na minha opinião. Pegar conhecimentos de física e distorcer. Essa é a minha opinião como profissional dentro da área de física. Se algo é espiritual e é canalizado, não tem que colocar um conteúdo científico que, de fato, é estudado há muitos anos. E tem muitos trabalhos científicos na área, tá bom? Vamos voltar à questão do... Ah, tá bom, Bibi, mas tu explicou o que é o experimento da fenda dupla. Mas por que o elétron se comporta assim? Então, não existe uma resposta única e definitiva. Nós temos interpretações dentro da mecânica quântica. Eu vou trazer três interpretações pra vocês, que são as que eu acho mais populares. Tem mais. Algumas já foram descartadas. Outras não são tão levadas a sério na comunidade científica. Não porque fale de espiritualidade. Simplesmente porque não existe como provar, de fato, aquilo ali. Então, a que eu considero mais aceita, e que eu acho que muitos físicos vão concordar comigo, é a interpretação de Copenhagen, que é a explicação que fala sobre probabilidades, sobre o colapso da função de onda, quando tu mede, então ali a partícula vai colapsar e vai ter um único resultado. Então, nessa interpretação, a trajetória da partícula é determinada probabilisticamente por uma função de onda. Existem outras interpretações onde a gente não fala do colapso da função de onda. Vou falar mais uma que fala, que é a formulação da integral de caminho, que é a formulação proposta por Richard Feynman, que é um físico muito conhecido. A interpretação da integral de caminho, ela substitui, então, a interpretação de um único ponto onde essa partícula pode estar, e sim para a soma de todos os pontos onde essa partícula pode estar, e é calculado matematicamente. A última interpretação que eu quero falar para vocês é a interpretação de De Broglie-Bohm, são dois físicos, De Broglie é um e Bom é o outro, então a teoria deles, onde fala sobre a onda piloto. Nesse caso, eles assumem que tanto a onda como a partícula são reais, e nós teríamos, então, uma onda passando ao mesmo tempo por esses dois feixes, e apenas levando em consideração as interferências construtivas e não as interferências negativas. É importante falar que De Broglie nunca fez uma derivação matemática da sua proposta. Alguns físicos tentaram reproduzir experimentos utilizando essa mesma teoria que foi proposta por De Broglie-Bohm. Em 2006, houve um pouco de alvoroço que parecia que tinha se comprovado algo, mas já em 2015 ou 2016, novos experimentos foram feitos onde a teoria de De Broglie-Bohm não foi provada. Inclusive, a teoria deles possui várias variáveis ocultas, onde nós não poderíamos provar experimentalmente que aquilo ali está certo. Eu vou deixar um link, tá, para vocês darem uma olhada com calma em várias dessas explicações. Então, a gente está falando aqui de interpretações. Também tem a interpretação de muitos mundos, que já não é tão aceita dentro da comunidade científica. Tudo isso para explicar esse comportamento do elétron. É um comportamento curioso, entre aspas, misterioso. Eu não gosto de usar muita palavra misterioso, que dá um ar de magia. Uma coisa assim que não é o que a ciência, de fato, está buscando magia. Ela está buscando respostas. Então, temos interpretações, todas as matemáticas científicas com experimentos, tá? Não é o universo, não é a pessoa que decide, não é o inseto, não é nada disso. É importante falar que se as pessoas querem uma teoria física, uma interpretação física, precisa de muito estudo, precisa de uma comunidade científica, experimentos sérios, e não simplesmente achismos e opiniões. Espero que esse vídeo tenha deixado claro para vocês o que é o experimento da fenda dupla, o que é o colapso da função de onda, que faz parte de uma das interpretações da mecânica quântica, a interpretação de Copenhagen, que é uma das mais aceitas. Mas, o colapso da função de onda não está presente em todas as interpretações. Agora, vocês já entenderam, de fato, o que é isso. Espero que sim. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Entre em fiscaiefins.com.br. E, por favor, gente, vamos ter muito cuidado com o conteúdo que consumimos e as explicações que damos de conteúdos que não conhecemos. E ainda preciso fazer um adendo, que eu noto que existem nomes mais importantes, né, que gostam de se chamar ativistas quânticos ou espalhar o conhecimento quântico, entre aspas, e é um conhecimento errôneo dentro da física. E aí, pessoas que admiram aquela pessoa maior começam a repetir esse conteúdo. Então, infelizmente, Hélio Couto é um nome que surge muito aqui no canal como uma pessoa que explica física. Só que ele não explica física. Talvez seja muito bom na parte de espiritualidade, religião. Não sei, não conheço o trabalho dele. Aqui eu não estou falando da pessoa. Estou falando do que foi dito em relação à física, que está errado. Então, muito cuidado na hora de reproduzir um conteúdo que vocês não conhecem, que vocês não sabem. Tá bom? É isso que eu tinha pra falar hoje. Deixa o like se gostou. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau! Tchau! Tchau!